Bom, o período da Guerra Fria é o que vai desde o final da Segunda Guerra, mais precisamente ele começaria em 1947, até 1991, vamos colocar um ponto final, o último, com a crise e o fim da União Soviética. A Guerra Fria tem esse nome, foi dada por um jornalista norte-americano, Walter Lippmann, que entendeu que terminadas a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial, agora o mundo entrava numa situação de uma guerra que não era realizada diretamente no território, não era um enfrentamento direto com armas normais. Esse termo ele denominou de Guerra Fria. A gente vai recapitular um pouco, para falar desde o fim da Segunda Guerra, a Segunda Guerra na Europa, e a gente vai concentrar a análise da Guerra Fria nesse momento na Europa, na Europa ela acaba com a derrocada da Alemanha nazista, E esse colapso da ocupação nazista já começa a se sentir desde o final de 1943, quando os aliados, as forças norte-americanas, com apoio de ingleses, indianos, Sikhs, eles entraram na Península Itálica, através da Sicília, e vão subindo toda a Itália em direção ao norte, e vão, entre aspas, libertando a Itália da ocupação nazista, que vai ficar restrita à parte norte da Itália, ao norte dos Apeninos, Milão, finalmente, quando é alcançado Mussolini, ele é fuzilado. Esse período da história italiana se chama da resistência nazifascista, que mantém, enquanto que a resistência dos aliados vai subindo, e a Alemanha, então, muito enfraquecida, ela perde a guerra nesse campo abaixo dos Alpes. Pela vertente leste, o início da derrocada alemã se dá com o famoso dia D, a descida dos aliados dos norte-americanos, que desembargam em Cherbourg, na Normandia, numa região que não era prevista pelo desembarque pelos alemães, que achavam que isso ocorreria no trecho do Canal da Mancha, mais estreito, na região entre Dover e Calé, onde hoje tem o trem que passa por baixo do Canal da Mancha e liga o continente à Inglaterra. Então, as forças aliadas, basicamente, norte-americanas e britânicas, durindeses e britânicos, avançam pelo norte da França, entram na Bélgica, Holanda e chegam na Alemanha. Essa é a frente ocidental. E também tem o apoio da força aérea britânica, muito conhecida e famosa, que bombardeia constantemente o território alemão. Do lado oriental, quem faz a movimentação de tropas pelos aliados são as tropas do Exército Vermelho, o antigo Exército Vermelho da União Soviética, e que alcançam Berlim, em maio de 1945, e a célebre imagem que vai ficar posterizada para a história é o soldado do Exército Soviético fincando a bandeira da União Soviética em cima do Reichstag, com Berlim toda destruída, toda bombardeada. E isso é o ocaso da Segunda Guerra na Europa e marca o fim do nazismo. E a partir dali é possível já perceber uma divisão territorial dentro da Europa que coloca do lado ocidental os países que ficaram sob, se não a guarda, mas foram libertados pelas tropas estadunidenses e britânicas, e, portanto, vão ficar sob a esfera de influência do capitalismo, do liberalismo ocidental, enquanto que do lado oriental, os países do leste europeu, Polônia, Hungria, Eslováquia, na época Tchecoslováquia, e também os países bálticos, Romênia e os balcânicos, incluindo a Bulgária e a Yugoslávia, ficam sob a esfera de influência da União Soviética. Então, é essa divisão do leste europeu e de um ocidente europeu que se assenta o terreno daquilo que vai se denominar, dois anos depois, de Guerra Fria. Ela já tem os seus precedentes, como vocês lerem ter lido no texto, nas conferências para a organização do pós-guerra, já antes da guerra acabar, primeiro em Alta, em fevereiro de 1945, e depois que a guerra, de fato, acabou na Polônia, em Potsdam, em agosto de 1945, onde é estabelecida um pouco essa área de influência das potências aliadas, do Ocidente e a União Soviética, e na conferência de Potsdam já fica bem clara que não haveria uma, digamos assim, uma conciliação entre todos, e que a divisão territorial ficaria mais ou menos estabelecida e configurada da forma como se deu a ocupação militar para a libertação desses territórios e para a derrota da Alemanha na guerra. Aí já surge a ideia do bipolarismo, que é uma ideia clássica, trabalhada, entre, de um lado, o comunismo soviético, do outro, o liberalismo capitalista, e o que vai marcar o primeiro ponto, talvez, antes do nome Guerra Fria ter sido criado, definitivo, que mostra um pouco esse novo momento histórico, foram as explosões das duas bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, encerrando definitivamente toda a guerra, mas principalmente mostrando ao resto do mundo, e particularmente aos soviéticos, o poderio militar norte-americano, a supremacia, porque eles foram aqueles que explodiram a primeira bomba atômica, então mostraram o potencial atômico para o lado oriental da Europa, para o mundo comunista, que estava estabelecido na União Soviética. A União Soviética somente vai conseguir a sua bomba atômica em 1949, portanto, quatro anos depois, Então, nesse interênio, há toda uma tensão que vai se construindo no solo europeu, nessa nova reconfiguração do pós-guerra, em que já ela, a Europa, o continente, passa a ser dividido entre duas esferas de influência política diferentes. O primeiro-ministro britânico, e já em 1946, Winston Churchill, faz a denúncia de um nome que vai ficar famoso, a cortina de ferro, como o leste europeu, esses países sobre o controle, a influência política soviética, estariam fechados, daí o nome, o termo designado por Churchill, de cortina de ferro. E, do ponto de vista dos Estados Unidos, já se inicia uma ação mais enérgica de contenção do avanço do que seria o comunismo, e de enfrentamento mesmo, a palavra contenção foi definida pelo novo presidente, o republicano Harry Truman, que vai ocupar o lugar de Roosevelt. É Truman que ordena o lançamento das bombas sobre o solo japonês para encerrar a guerra, e principalmente para mostrar o poderio americano aos comunistas soviéticos. Truman é um presidente bastante agressivo e anticomunista, nesse sentido, tanto que, a partir de 1947, a gente pode falar a doutrina Truman, que é uma doutrina de expansão do American Way of Life, de defesa daquilo que era definido por eles pelo mundo livre, e de contenimento, daí a palavra containment, do avanço do comunismo. Então, aí já temos desenhado, nesse momento histórico inicial, o que seria o futuro desse período que vai a partir de 1947, já com o nome do Walter Lippmann, de Guerra Fria. E já começam as ações das superpotências, já podem ser, a Rússia ainda, a União Soviética ainda não, por não ter a arma atômica, ainda não era considerada, de fato, uma superpotência, mas a corrida armamentista a leva rapidamente a construí-la. Em 1949, eles conseguiram. Então, as superpotências, no sentido de que elas tinham, além do poderio econômico, militar, a capacidade de propagação de ideias e de expansão e de fazer uma esfera de influência sobre o domínio delas, diferentemente das potências antigas imperialistas, uma capacidade de destruição em massa ao lançamento do Plano Marshall, de reorganização do território europeu, de reconstrução financeira, econômica, da infraestrutura, atrelada a uma ligação política, uma manutenção da forma política que isolasse os partidos comunistas do Ocidente, o Partido Comunista italiano, um partido muito forte, que lutou na resistência, nas montanhas, portanto, reclamava o direito à participação ativa no governo. Da mesma forma, o Partido Comunista e o Partido Socialista francês, cujos filiados fizeram parte da resistência francesa num grau muito expressivo, mas também evidente que a resistência que aconteceu dentro desses países ocupados pela Alemanha nazista também tinha liberais, republicanos, então não era somente uma prerrogativa de comunistas, socialistas anarquistas, enfim, todos aqueles que, hoje em dia, se denominam antifascistas, e naquela época a ideia de antifascismo era claramente em oposição ao fascismo de Mussolini, a oposição ao regime nazista, por isso que ficou caracterizada como ideia de antifascista, que englobava essa grande variedade, esse grande arco político que ia desde o centro-direita até a esquerda, isolando, então, os setores fascistas da política, que foi derrotada e acabaram entrando em toda a Europa e no mundo, nesse momento histórico da Guerra Fria, em ocaso. A resposta soviética à construção do Plano Marshall foi a formação do Cominforme, que é um comitê de organização política, e principalmente, posteriormente, o Comecon. O Comecon era um órgão que aglutinava os interesses econômicos dos países sob domínio, sob controle da União Soviética, em oposição àquele que surgiria na Europa, posteriormente, esse, a Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu, que é o precursor da União Europeia. Nesse sentido, do ponto de vista econômico, para fazer frente ao Plano Marshall, ainda na Europa Ocidental, sem ideia de um mercado comum europeu, ainda sobre forte esfera do domínio dos investimentos norte-americanos, a gente não pode esquecer que os primeiros cinco anos, pelo menos até 1950, a Alemanha está sob controle político, militar e financeiro, não há um... O governo alemão não tem nenhuma autonomia de execução orçamentária, ainda há o resquício da Segunda Guerra, então, esse exercício de controle sobre a Alemanha, realizado pelas potências vencedoras, acabou dividindo a Alemanha em duas, numa parte ocidental, no primeiro momento sobre a esfera de influência britânica, francesa e norte-americana, com os investimentos do Plano Marshall, o governo alemão até 1950, quando vai surgir Conrad Adenauer, ele não tem autonomia para a realização de uma ação política sem dar uma resposta aos países aliados. E, do outro lado, a parte alemã que vai ficar sob o domínio da União Soviética, denominada de Alemanha, ou melhor, na Alemanha Oriental, o controle ficou a cargo da União Soviética. Isso levou também à interrupção e à divisão de Berlim em duas esferas de influência, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, muito antes do muro ser criado, que é em 1961, já havia essa diferenciação, a União Soviética a partir de 1948, em represália, a não conseguir obter a cidade, a parte ocidental de Berlim para a sua esfera de influência, que continuou sob domínio dos aliados ocidentais, ela fecha as fronteiras e impede a circulação, o que é chamado bloqueio de Berlim, que vai ser solucionado só em 1949, quando aí, claramente, vai haver aquela divisão, ainda somente com arame farpado de passagem de um lado para o outro, entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E a Alemanha ficou dividida, nós temos duas Alemanhas, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental era a República Federal da Alemanha, enquanto que a Alemanha Oriental, aquela sobre controle, sobre domínio soviético do comunismo, era a República Democrática Alemã, a RDA e a RFA, que talvez, assim, para a história mais imagética e popular, o embate entre as duas mais histórico que houve foi na Copa do Mundo de 1974, que aconteceu na Alemanha Ocidental, quando se enfrentaram as duas Alemanhas, a camisa branca e a camisa azul da RDA, e a RDA ganha da RFA por 2 a 0, enfim, um desses momentos marcantes do imaginário da Guerra Fria. Em 1949 é fundada a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que congrega os países ocidentais do ponto de vista militar, com a instalação de bases norte-americanas, ou ampliação de bases norte-americanas, com ogivas apontadas para o leste europeu e a saída de aviões para a defesa, e do lado oriental se constituiu o Pacto de Varsóvia, que é a réplica da OTAN, mas em solo do leste europeu. O Pacto de Varsóvia somente vai ser de fato organizado em 1955, mas a articulação estratégica da defesa pela União Soviética nessa área de influência dentro do leste europeu já vai ser feita bem antes. Avança até os Balcãs, tem o controle da ocupação da Iugoslávia, em 1948 o Marechal Tito emerge como digamos assim um primeiro socialista sob o controle da União Soviética que acusa não uma tentativa de separação, mas um independentismo em relação ao controle soviético, então do leste europeu a Iugoslávia é aquele país que manteve a maior autonomia sob o controle do Marechal Tito, mas mesmo assim essa divisão fica clara, tanto do ponto de vista político, comunismo, capitalismo e econômico, enfim, um regime de partido único governando todos os países do leste europeu, baseado num princípio de igualdade, de combate total à pobreza para igualar os padrões mínimos em torno daquilo que seria a prerrogativa de defesa do comunismo, enquanto que no Ocidente, denominado mundo livre, vigorando os valores da democracia liberal, com o bi ou multipartitadeirismo dependendo do país e geralmente uma oposição entre um centro-direita que geralmente tomava conta do governo, o Partido Democrático Cristão, o Centro Democrático Francês, o Centro Democrático Alemão e um partido, um grupo de partidos à esquerda, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francesco, o Partido Social Democrata Alemão, o Partido Socialista Francês, que de fato não conseguiram nunca chegar ao poder, à exceção do Partido Social Democrata Alemão, que alternava com Willy Brandt e com a Denauer a condição política do governo, a partir do momento, na década de 50, que a Alemanha passou a ter a oportunidade de ficar, digamos assim, autônoma. Mas, do ponto de vista prático, até a década de 80, nenhum governo de esquerda conseguiu chegar ao poder na Europa Ocidental. O primeiro que alcança é, em 1983, François Mitterrand pelo Partido Socialista Francesco, mas já no momento em que a Guerra Fria está em uma fase bem terminal. Fora do ambiente europeu, o fato histórico que agrava as tensões e as planetariza foi que, em 1949, o exército popular de Mao Tse Tung ocupa a Pequim e, depois de vários anos de uma guerra civil interna após o término da expulsão dos japoneses em 1945, essa guerra com as forças nacionalistas, que já haviam sido faladas na semana anterior, do Kuomintang, do Partido Nacionalista Chinês, Mao Tse Tung declara a República Popular da China e a China, em 1949, vira um partido, vira sob domínio do Partido Comunista Chinês. Muito parecido com o stalinismo dominante na União Soviética, com suas peculiaridades e que vão se aprofundar a partir de 1953, quando a Rússia, com a morte de Stalin, ela cria um certo degelo, a gente vai estudar isso na aula específica sobre o socialismo, aula 4, enquanto que Mao Tse Tung continua com a sua política firme e forte de um comunismo e da implantação de uma política econômica planificada. a China assusta mais ainda os Estados Unidos, porque além da União Soviética, eles veem que a China, dois gigantes planetários, os dois maiores países do planeta pela ordem, China, União Soviética e Estados Unidos, eles se tornam comunistas, que a China tem uma esfera de influência que começa a financiar e incitar rebeliões independentistas na Indochina, no Vietnã, no Laos, na Birmania também e na Coreia. A Coreia, ela rapidamente, ela fica também dividida em duas áreas de influência, em 1950, o paralelo 38 define como é até hoje a Coreia do Norte, sob a esfera de influência da China e a Coreia do Sul que ficaria sob a esfera de influência do mundo ocidental, dos Estados Unidos da América. Isso vai elevar a uma guerra já em 1950, quando o exército norte-coreano, com o auxílio do exército chinês, tenta uma invasão, uma ocupação da Coreia do Sul para reunificar as Coreias. Isso rapidamente é contrastado pelas forças norte-americanas, com as bases instaladas no Japão, em Okinawa, e que rapidamente entram no território e começam a empurrar novamente a tentativa de invasão do exército comunista para dentro do território da Coreia do Norte. Esse empurrar, esse mandar de volta, vai ganhar a expressão de rollback, de empurrar de volta, e que vai se tornar a nova política americana durante o governo já, no governo Truman, e que vai se estender ainda mais a partir de 1953 com o sucessor, que é o general Eich Eisenhower, e que Eisenhower vai ter realmente uma política muito mais agressiva, aproveitando também do enfraquecimento dessa forma mais autoritária dentro da União Soviética com o falecimento do Stalin. Então, os Estados Unidos vão começar uma política mais insidiosa de combate ao comunismo externamente e também internamente, quando vai aparecer a figura do senador Joseph McCartney e com a ideia do macartismo. O macartismo ganha a percepção, as caças, as bruxas, todos aqueles que, na cabeça desses liberais ultra-ortodoxos norte-americanos, macartes à frente, teriam qualquer tipo de relação com o que seria o comunismo. Você fazer uma crítica interna aos Estados Unidos, independentemente de você ter alguma posição ou não de esquerda, já era entendido pelo macartismo como uma aliança ao comunismo internacional, o que garantia a prerrogativa de você poder ser investigado, principalmente na área cultural, houve isso de forma muito intensa. Em Hollywood, vários diretores foram perseguidos, tiveram que deixar os Estados Unidos ou não puderam mais trabalhar, entre eles Elia Kazan, que é um dos grandes mestres do cinema dos anos 50, que acaba se tornando um espião fazendo denúncia dos colegas que trabalhavam em Hollywood ao macartismo, que tinham algum tipo de relação com qualquer forma esquerdista, seja ela social-democrata, ou qualquer tipo de conotação mais contrária ao governo norte-americano. Portanto, é um período bastante duro para os Estados Unidos na América, talvez parecido com o período que se inaugura após o 11 de setembro, mas aí já não com o comunismo, em relação àqueles que têm alguma relação com o mundo árabe, de forte perseguição independentemente do fato de haver ou não um crime ou algum tipo de relação. Mas isso é o resultado desse momento histórico que ocorre na Guerra Fria. Isso nos Estados Unidos da América deveria se distender a partir de 1961, quando foi eleito o presidente mais jovem da história norte-americana, também outro ícone do século XX, John Fitzgerald Kennedy, que dura dois anos e é assassinado por um tiro. E com Kennedy havia a perspectiva de que o mundo poderia caminhar junto com Nikita Khrushchev, o sucessor da Rússia, de Stalin, na União Soviética, para uma situação de menor beligerância, de menor tensão, mas, de fato, as circunstâncias históricas não permitiram. Porque no quintal norte-americano, em 1959, em Cuba, Fidel Castro consegue, junto com o exército guerrilheiro dele, derrubar o ditador Fulgente Batista. Antes, Fidel Castro é um nacionalista radical, no início, eles entram em Havana só com as bandeirinhas de Cuba, mas sem obter o apoio dos Estados Unidos e, de certa forma, isolado na Revolução, Fidel Castro, depois de dois anos de 1961, ele se aproxima da União Soviética e aí sim é que a Revolução Cubana se torna uma Revolução Comunista. Ela não era de início, mas ela acaba tornando-se. E, ao se tornar, isso agrava as tensões dentro da Guerra Fria, porque, para os Estados Unidos da América, a existência de um país comunista na América Latina, que é caracterizada pela enorme, abissal desigualdade social, diferença étnico-racial na distribuição da riqueza, poderia levar à proliferação de regimes comunistas no resto da América Latina. Então, os Estados Unidos, mesmo com o governo democrata, que, em tese, seria mais liberal e, portanto, deveria estabelecer um canal de diálogo mais aprofundado com a União Soviética, de fato, o que aconteceu foi um maior fechamento. E isso acabou provocando a construção do Muro de Berlim, em 1961, na Alemanha, que dividiu de uma forma ainda mais marcada Ocidente e Oriente a crise dos mísseis em Cuba, que acontece em 1962. Nós temos artigos na aula de Guerra Fria que tratam disso, que são bem interessantes, tem vários documentários, é um evento Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, tem filme sobre isso, é um evento muito marcante desse período também, principalmente para nós que vivemos aqui na América, porque nos atinge mais diretamente do que os fatos que aconteceram na Europa, o prenúncio de que poderia ter uma guerra nuclear, e aí, então, pela segunda vez, digamos assim, porque a primeira foi quando apareceram as bombas atômicas, houve a ciência de que na União Soviética também haviam, mas essa tensão colocada com os mísseis instalados pela União Soviética em Cuba, que exigiu para fazer a retirada desses mísseis, que os mísseis instalados na Turquia pelo Ocidente, pelos norte-americanos também fossem retirados, mostrava o quão próximo nós poderíamos estar no fim do mundo, caso algum maluco apertasse o famoso botão vermelho do disparo dos mísseis. Então, esse momento da história, o Edward Thompson e Pete Thompson, que são os grandes historiadores da história social, muito usado aqui nos cursos, ele escreveu um livro somente sobre isso, que se chama Exterminismo e Guerra Fria, indico aí para vocês, nós não devemos ter ele em PDF, podemos fazer uma busca, mas se vocês encontrarem, é um livro excepcional, porque é a visão de um historiador que viveu os eventos no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Bom, então, essa parte chega na América Latina e isso vai, em breve, vai mostrar que a grande parte dos países ao sul do Equador ou o sul do Equador é uma forma metafórica de falar, na América do Sul, no mundo latino, eles, com o risco de que houvessem algumas tentativas de avanço da instalação de ideais comunistas, por serem áreas economicamente ainda subdesenvolvidas e nas quais a diferença social é muito gritante, então, isso permitiria que ideias comunistas semeassem, se desenvolvessem, começaram a correr golpes de Estado onde ditaduras militares, os militares ocupando o poder político, mantiveram esses países sob influência ocidental dos Estados Unidos da América, Então, isso aconteceu em 1964 no Brasil, aconteceu também depois em 1970 no Uruguai, em 1973 no Chile, o caso talvez mais forte aqui na América Latina, a ditadura do Pinochet, em 1976 na Argentina, com Videla, fora uma sucessão de ditaduras que aconteceu na Bolívia nos anos 60, também uma no Peru que aconteceu no começo dos anos 70, então quase todos os países latino-americanos, à exceção da Venezuela, eles passaram por esse período de que nós chamamos, podemos denominar de guerras quentes, aqui na América Latina. A gente vai retomar um pouco depois para falar da América Latina, mas essas guerras quentes, ou seja, guerras que aconteciam dentro do território, no caso aqui com golpes, de fato aconteceram guerras efetivas, não houve uma guerra civil instante, instalada, houve a perseguição aos grupos comunistas ou aparentados ou amigos de movimentos comunistas nesses países, pelas forças militares, mas em outros locais do mundo isso aconteceu, esse fenômeno da guerra quente em contraposição à Guerra Fria deixou de ocorrer no centro do sistema, na parte mais desenvolvida do capitalismo, que foi o palco da Primeira e da Segunda Guerra, e se deslocou para a Ásia, principalmente na Coreia, a gente já viu a Guerra da Coreia, depois em 1975 começa a guerra em 1964, Minto, começa a Guerra do Vietnã, que vai acabar em 1975, por um motivo muito particular, a desocupação imperialista francesa foi muito mal organizada e colocou a Indochina em convulsão, em guerra civil, então os Estados Unidos quando perceberam o avanço dos Vietcongues do comunismo vietnamita financiado pelos chineses, eles resolveram intervir para manter essa parte do continente sob controle ocidental, não conseguiram, acho que a única guerra que os Estados Unidos perdeu, ou pelo menos que não tentou ganhar porque os custos da vitória seriam maiores do que a retirada como de fato aconteceu em 1975. Então, há esse deslocamento, a partir dos anos 60, a gente começa a ter guerras quentes nas áreas periféricas das áreas de influência da União Soviética e dos Estados Unidos, sejam guerras civis de fato, sejam guerras que confrontam exércitos norte-americanos e de aliados contra exércitos comunistas, como golpes de Estado para manter as as prerrogativas capitalistas em países ainda do terceiro mundo, ou pelo menos de uma economia capitalista ainda bastante subdesenvolvida, esse foi um fenômeno que aconteceu na América Latina, mas também em parte da África e no sul da Ásia. No mundo europeu, no centro, o sistema a partir de 1980, começa a ter uma nítida, desde os anos 70, uma nítida e clara deficiência econômica, uma ausência, uma falta de competitividade do mundo comunista que não consegue mais acompanhar o ritmo econômico que antes da década de 50, de fato, ele conseguia acompanhar aqueles planos econômicos, o Comecom e o plano político do Come4 organizado pela União Soviética na sua esfera de influência do leste europeu, fez com que países como a Romênia, a Bulgária e a Hungria tivessem um intenso crescimento econômico de 10% ao ano nos anos 50, mas quando chegou aos anos 70, volta a um período de estagnação, o comunismo se mostra muito agigantado e obsoleto, ele não consegue dar uma resposta econômica à altura do desenvolvimento capitalista, a economia de mercado deslancha a partir dos anos 70, a Europa se destaca e se independentiza em relação aos Estados Unidos da América, o mercado comum europeu floresce, a Alemanha se torna uma nova potência econômica, a Itália também tem um milagre, o que a gente vai ver nos anos dourados, isso na aula seguinte, e o Japão também segue o mesmo caminho, então, esse fator leva a um distanciamento do ponto de vista da Guerra Fria, da tensão existente dentro do cenário europeu, os próprios partidos europeus de esquerda rompem com o comunismo ortodoxo stalinista, são criadas novas alternativas, retornam o socialismo libertário, mais de 68, grupos socialistas que não são autoritários, que não são caracterizados pela prerrogativa do Partido Único comandando o poder político, como é a lógica do PC, renascem e se reconstituem fortes na Europa, então, a Guerra Fria parece esfriar de vez, na década de 80 ela começa a ficar, de fato, congelada com a incapacidade da União Soviética de se manter ativa, Tchernobyl em 1986, o colapso do modelo de energia atômica soviético mostra a fragilidade, a fraqueza e a ausência de competitividade, de investimento nessa área, a eleição pelo conselho do Partido Comunista de Gorbachev para suceder Andropov em 1985, vai levar à perestroika, que a gente vai ver na aula 4 sobre o socialismo, a abertura política econômica do regime, e isso vai levar inevitavelmente ao fim do comunismo. Em 1989 cai o muro de Berlim, as imagens são históricas, todo mundo sabe, tem isso na memória, e a União Soviética acaba em 1991, então a Guerra Fria deixa de ter algum sentido, a última intervenção militar soviética no Afeganistão tinha sido em 1979, em 1988 o Afeganistão se liberta da União Soviética, com um pouco de ajuda americana, paradoxalmente, os libertadores do Afeganistão foram os Mujahideen, que é o grupo Talibã, apoiado pelos Estados Unidos com ajuda militar norte-americana, e o Talibã, dez anos depois, vai ser, no Afeganistão, vai ser o grande al-waz dos Estados Unidos da América no 11 de setembro, são fatos fenônomos da história. Enfim, concluindo, para depois a gente poder começar a conversar um pouco, foram dois blocos, isso ficou mais claro e evidente na Europa, na parte mais desenvolvida do capitalismo, o mundo do leste europeu, ele perdeu essa liberdade de circulação, a liberdade característica do liberalismo, a liberdade política, de fato, o comunismo realmente existente, como a gente vai ver na aula cinco, ele se constituiu em ditaduras de partido único, mesmo que em alguns países tenha dado realmente uma grande modernização na economia, através do investimento maciço na infraestrutura, na parte da educação e da saúde, que são as características do mundo comunista, enquanto que o mundo ocidental, ele se desenvolveu muito na Europa, transformando-se numa economia de mercado. A aula seguinte, que é a Idade de Ouro, a gente vai poder ver isso mais detalhadamente, seja no mundo capitalista desenvolvido, seja como isso não acontecer da mesma forma no hemisfério sul, na parte sul do mundo, quando nós denominamos, aquela área sob influência do capitalismo que não tem o mesmo grau de desenvolvimento econômico que tem essa parte que a gente apontou aqui ao norte. Basicamente, era isso que eu queria comentar, talvez mais alguns detalhes, a Europa, alguns atores políticos foram franceses, principalmente, enfrentaram um pouco o poderio norte-americano para garantir uma certa independência europeia, a construção da União Europeia em 92, como resultado do aumento sucessivo do mercado como europeu e da CEE, ele aponta já para essa separação do mundo europeu em relação à influência precedente norte-americana. Charles de Gaulle é o presidente francês, de Gaulle, que veio ao Brasil em 68, é um dos nomes importantes nesse processo de distanciamento europeu em relação aos Estados Unidos da América, assim como o do chanceler alemão Willy Brandt, do Partido Social-Democrata, que são, digamos, os pilares da segunda etapa do mercado comum europeu que vai dar na União Europeia. E o Japão também se distancia paulatinamente da esfera de influência econômica norte-americana a partir da década de 70, ele assume um protagonismo econômico, se torna a segunda potência econômica mundial, ultrapassa as demais, ela, voltando, ótimo, espero que a gente consiga inserir